E acontece neste sábado aqui em Goiânia, a quarta etapa da prova Turismo Nacional. São mais de 80 pilotos revezando aí para poder chegar aí até a final. Nesta sexta está acontecendo um treino livre para ver se está tudo certo com os carros. Podemos ver que são carros fabricados no Mercosul, todos 1.6, mas até mesmo carros simples que passam aí por transformações inacreditáveis. Beto Pontes está na prova já faz um tempão, né? Me conta uma coisa, por que participar dessa prova? É o seguinte, eu corro desde 1978 e eu sempre participei de campeonatos regionais, né? Campeonato Cearense, Campeonato Paraibano, Campeonato Pernambucano. E esse ano eu resolvi fazer o Turismo Nacional, né? Que é uma prova a nível nacional e resolvemos participar esse ano. Montei um Fiat Mobi e o Hedges Ferrari passou três meses pedindo para me montar esse carro, que é um Quid. Dizem que é o primeiro Quid do mundo de corrida, né? Esse é o seu? É, esse aqui é o Renault Quid. Era para ser um carro comum, né? Um carro simples, carro popular, mas olha aí essa transformação. Explica para a gente, estou vendo que já arrancou aí dois bancos. É, o carro só tem um banco, né? Porque para ele virar peso, tira vidro, maçaneta, tira forro de porta, tira tudo, né? O Ângelo Correia é o organizador da prova, é paulista, mas Goiás já abocanhou, já é goiano de coração. E vem cá, essa prova a cada ano cresce mais, né? É, exatamente. Nós começamos em 2017, é um campeonato brasileiro homologado pela Confederação Brasileira do Automobilismo. É, em 2017, nós tivemos aí uma média de 20 carros no grid. Em 2018, nós passamos por uma média de 35 carros no grid. E agora, em 2019, nós estamos com uma média de 60 carros no grid. Vem cá, o pessoal de casa que quer vir assistir a corrida, como é que vai ser? Pode vir, portões abertos. Se puder trazer um quilo de alimento, é bom que nós vamos doar para as instituições de caridade. E aqui tem piloto de Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará, dos quatro cantos do Brasil. E o momento é especial. O Autódromo Internacional de Goiânia comemora 45 anos. Essa festa vai ser dada para o povo. Porque no sábado tem essa corrida e a entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. E para fechar a festa, no domingo tem a corrida de 200 quilômetros. Então, se programe, corre para cá, participe, porque é honra, está roncando! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti